Olá meus amigos, seja todos bem-vindo ao nosso canal, peço para todos que ainda não é inscrito que se inscreva e adicione o sino das notificações, deixa o teu like, faça parte desta família que Deus lhe abençoa, vamos agora para o vídeo de hoje o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, meu irmão, minha irmã, ela devia dizer sim Senhor, eu sei, eu sei que o Senhor tem poder para ressuscitar o meu irmão mas a fé dela não alcançou isso e eu creio, meu irmão, minha irmã, que hoje que Deus está falando para eu e você, a nossa fé, meu irmão, ela deve estar 100% em Deus e crer que Deus tudo pode fazer ao seu favor, ao meu favor, que não há nada difícil para Ele a morte não é morte para Ele, a morte é como você ia acordar o seu filho que está dormindo para Deus quem crê que para Deus é assim, diga amém mas a incredulidade não estava dominando somente Marta a incredulidade também estava dominando Maria Maria também fé de Maria, creio Jesus eu sei que você não chega tarde eu sei que você chegou na hora certa nós mandamos o aviso para você e depois que nós mandamos o aviso para você ele ficou ainda dois dias mas já está morto mas nós cremos que para ti, para ti nada é impossível o Senhor pode ressuscitar o meu irmão tampouco ela creu quando Maria ouviu levantou-se isso, levantou-se depressa versículo capítulo 11, versículo 29 e quando Maria ouviu isso levantou-se depressa e foi a ele e pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permanecia onde Marta o havia encontrado e os judeus que estavam com Maria em casa o consolava vindo a levantar, se depressa e sair, seguiram-na pensando que ia para o túmulo para chorar e quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo lançou-se aos seus pés dizendo Senhor se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido meu irmão, minha irmã eles já tinham perdido a esperança eles já tinham perdido a esperança para eles o seu irmão só ia ressuscitar no último dia se acabou já perdemos o nosso irmão meu irmão, minha irmã enquanto você estiver com Jesus você deve ter esperança tudo é possível aquele que crê não deixe a incredulidade dominar a tua vida não deixe não deixe meu irmão, minha irmã eu pergunto para você Jesus podia ressuscitar a Lázaro sem pedir que aquelas pessoas tirassem a pedra podia ou não podia? Jesus podia mas Jesus, meu irmão ele quer ver a sua fé e sabe o que Jesus falou? Jesus ordenou tirem a pedra tirem a pedra Jesus podia ressuscitar agora agora você pode imaginar meus irmãos aquela multidão Jesus na boca daquela caverna aquela caverna fechada e Jesus com aquela multidão dizendo ordenando tirem aquela pedra sabe a primeira pessoa que se manifestou já foi a própria irmã do defunto mestre mestre não podemos tirar a pedra porque já está fedendo e Jesus continua dizendo eu já não te disse para você se creres verás a glória de Deus eu já não te disse para você se creres verás a glória de Deus meu irmão minha irmã agora os que tinham fé correram em direção a pedra e os incrédulos se afastaram amém os que tinham fé se aproximaram a boca do sepulcro os que tinham valentia os que tinham coragem foram em direção a boca daqueles daquela caverna para remover a pedra e os incrédulos cada vez se afastando mais se afastando mais não não fedou agora sim vai feder vai feder e os que criam não agora vai acontecer um milagre eu quero perguntar quem tem coragem de entrar agora aí na porta desse problema que está havendo na tua vida e dizer problema eu tenho um Deus maior que você você vai correr para atacar o seu problema em nome de Jesus ou você vai correr cheio de incredulidade não vai ressuscitar não vai ressuscitar mas eu tenho certeza meus irmãos que houve pessoas que foram em direção àquela pedra para remover aquela pedra porque eles creiam houve pessoas que se dispuseram não se ele está dizendo que ele tem poder para ressuscitar ele vai ressuscitar ele vai ressuscitar ele vai ressuscitar vamos tirar essa pedra oh meu irmão minha irmã não pense que Deus vai fazer tudo Deus vai deixar coisa para você fazer Deus só vai fazer aquilo que é impossível mas aquilo que é para você fazer você tem que fazer deixa de ser incrédulo deixa de ser incrédulo vai vai em direção a esse esse sepulcro vai em direção a esse problema e enfrenta em nome de Jesus não fica correndo do problema eu tenho certeza que muitos quando Jesus falou tira a pedra muitos correram muitos correram em direção contrária não não vai acontecer nada mas eu tenho certeza que muitos se uniram vamos tirar a pedra porque o milagre vai acontecer vamos vamos fazer a nossa parte vamos orar meu irmão vamos clamar vamos buscar a Deus vamos crer vamos vamos orar vamos continuar orando ou você está sendo covarde o problema está aí a morte a morte está na tua casa o problema está na tua casa em vez de você ir e tirar a pedra você está correndo com medo já está morto já não adianta mais já acabou tudo não não acabou não Jesus quer fazer milagre Jesus quer fazer milagre e é você que está sendo o impedimento do milagre é você é você que não quer tirar a pedra você que não quer entrar em ação se você começar a entrar em ação Jesus podia arrancar a pedra esbuçar a pedra fazer a pedra saia a pedra saia mas Jesus não é vocês seus ingredos seus covardes vai lá vai lá é vocês que tem que ir lá tirar essa pedra e quando eles tiraram a pedra você imagine todo mundo ali forçando Jesus não ajudou eles tiraram a pedra a pedra é você é você que tem que tirar essas pedras essa incredulidade é você que tem que se converter que tem que abandonar o pecado tem que deixar isso é você é você que tem que mudar de vida é você Jesus não tirou a pedra é vocês e Jesus vai esperando e ele e Jesus esperando eles tiraram a pedra tire tira a pedra é vocês o que vocês não podem fazer eu vou fazer essa pedra vocês podem tirar o morto vocês não podem ressuscitar o morto deixa comigo a pedra é com vocês aleluia então meu irmão a pergunta é você está tirando as pedras que estão impedindo o milagre de Deus na tua vida ou você está deixando as pedras sendo tropeço na tua vida tire 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 tudo que seja tropeço para você ver a glória de Deus tire arranque aleluia é você que tem que se arrepender é você que tem que crer você tem que crer em Jesus é você que tem que arrepender dos seus pecados não pense que as coisas que é para você fazer é o outro que vai fazer não é você aleluia tiraram a pedra e Jesus faz o que eles não podiam fazer então tira a pedra até que fim diga comigo então tiraram a pedra eu espero tira 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 Amém.